Esse vídeo é um oferecimento RedeTV Plus. Assine agora para ter todas as vantagens e concorrer a prêmios diariamente, hein? Acesse www.reestvplus.com.br Muito boa tarde, Brasil. Começando mais uma tarde a sua aqui na nossa RedeTV. Já estamos a postos para a nossa roda da fofoca. Hoje tem assunto aberto, assunto quente. Muita coisa a gente vai falar aqui para vocês, viu? Por isso, Vladimir Alves já está aqui com a gente, com seus bafões. Boa tarde, Sônia Abrão. Muito boa tarde, querido todo. Eu com meus bafões? Bafões! Não fala isso, Sônia Abrão! Já começou, já começou. Com os buchichos. Ele me agride, ele me agride. Ele fica brava, ele é ciumento. Mas não tem tudo o Vladimir Alves. O Thiago Rá, você está sabendo de tudo. Pela estrada fora, eu não estou sozinho, Sônia Abrão. Nossa! Olha aqui, ó. O quê? Vou lembrar esses doces para a vovózinha, que mora em algum lugar, né? Não faz essas árvores. Gente, o cenário não é definitivo, né, Sônia? Não, esse é o puxadão. Nem é mais puxadinho, porque a gente vai passar a semana com ele ainda. E Felipe Campos e seus bafões. E os meus bafões e os buchichos. Tudo, né? Exatamente. Boa tarde, Sônia. Boa tarde, querido. Boa tarde. E olha aqui, nossa boa tarde agora, para a Esther Rocha e os seus fuchicos. Boa tarde, Esther. Boa tarde, Sônia. Boa tarde, meninos. Boa tarde. Boa tarde para a vovózinha do Tiago. Opa. Hoje a gente tem um monte de coisa que ninguém sabe, Sônia. Então vamos saber agora. Pode começar. Vamos lá. Já andou-se falando aí do livro da Xuxa, que a Rita Lee foi a primeira pessoa a ler o livro, porque ela, inclusive, escreveu a orelha do livro, o texto de apresentação. E que isso foi fruto de uma amizade, de uma admiração que a Xuxa tem pela Rita e não é de hoje. Tanto que no último show da Xuxa, a turnê, tinha um vídeo gravado pela Rita Lee falando sobre proteção aos animais, a natureza e tal. Mas tem umas coisas que eu descobri aí com uma fonte muito confiada sobre esse livro, que é o seguinte. Em primeiro lugar, não é um livro só de texto. Esse livro, ninguém falou ainda, mas vai ter um caderno com cem ou mais fotos. E todas essas fotos são fotos que foram separadas pela Xuxa, que foram retiradas de álbuns pessoais da Xuxa. Não é o material que a gente acostumou a ver aí, a Xuxa na Globo, arquivo de imprensa e tudo mais. E esse livro, enfim, e a pessoa que me passou essa informação, porque a gente sempre vê, o famoso quando lança um livro, ele apela para um ghostwriter, né? Quem não sabe o que é um ghostwriter é aquele jornalista, aquele escritor que vai lá, escreve as memórias que o artista grava ou conta e aí fica um livro perfeitamente escrito. Mas no caso da Xuxa, não teve ghostwriter. Ela mesma escreveu, embora muita gente diga que não. Ela passava madrugadas escrevendo, trocando ideia com os editores e tal. E esse livro vai dar o que falar, viu, Sônia? Assim, ele só sai em setembro, a gente vai ter que esperar. Mas eu estou curiosa por essas fotos, porque conta a história da Xuxa desde que ela não era a Xuxa. E a própria Rita fala na orelha que a Xuxa, quando ela lê o livro, a impressão que ela tem é que é uma história de uma grande atriz de Hollywood, que teve uma vida difícil e batalhou muito para chegar onde chegou. E que ela fala assim para a Xuxa, Xuxa, você é a única. Então, vamos esperar aí para ler esse livro. Com certeza, todos nós estamos querendo. Pegando carona, nessa história da Rita Lee, que sou suspeita para falar de Rita Lee, a gente vai mostrar, Sônia, eu consegui em primeira mão, todo mundo fala do livro, fala da capa, e é uma história do Dr. Alex, o Ratinho, e o Phantom, que é um cristal. E essa história é contada pela vovó Rita. Nunca se viu a imagem da vovó Rita. A gente tem aí para mostrar. Eu consegui clandestinamente essa imagem. É outra foto. E aí, essa imagem é muito legal. Essas crianças que vão aparecer do lado da Xuxa no livro, ela chama de Crianças Telepáticas, são cinco. Mas, na verdade, não tem nada de ficção. São os três filhos da Rita, o Beto, o João e o Antônio, e os dois netinhos, a Ziza e o Arthur, que ela chama de Tutui. Esse livro, que só sai agora no final de agosto, ele está em primeiro lugar entre os mais vendidos da Amazon. E é pré-venda. Gente, que bárbaro isso. É uma coisa muito legal. Enfim, a expectativa... Agora, você sabe por que o doutor Alex, Sônia? Não. Por quê? O doutor Alex é um ratinho, ok. Sim. Só que esse ratinho, ele existiu e fez parte da infância dos filhos da Rita. Olha... Certa vez, a Rita, que morava aqui perto da minha casa, inclusive, perto do Instituto Biológico, foi lá com as crianças e adotou um ratinho. Esse ratinho foi criado por ele, solto pela casa. Meu Deus. Tem uma lenda, que não é lenda, que ele tomava até Coca-Cola, que ele adorava Coca-Cola, um ratinho. E ele faz parte da história das crianças. E assim como esse cristal que a gente vê na capa, que é um cristal grande, e é o nome do livro, né? O doutor Alex e o Phantom. Phantom é um cristal. Sim. Não é um cristal qualquer. Os estudiosos de cristal contam que esse Phantom é... Quando um cristal tem dentro dele várias imagens de pequenos cristais com o mesmo formato, eles dizem que são pequenos fantasminhas daquele cristal. E a verdade é que a Rita tem esse cristal que ela ganhou há muitos, muitos, muitos anos. Nenhuma, nada que a gente vê no livro da Rita ali é invenção ou criação. É tudo adaptação. É tudo adaptação. Então, assim, a vovó mais amada do Brasil, né? E, enfim, vamos aguardar esse livro. Eu, particularmente, já entrei na lista de pré-venda, já resolvei o meu pro meu neto. Eu já peguei logo dois, né? Maravilha. E vamos esperar que no fim do mês ele tá por aí. Muito legal, né? E ela tá escrevendo pra criança e literatura infantil. É uma coisa delicadíssima e preciosa mesmo. Parabéns pra Rita ali. E aquele encontro, né, que ela fez de ler Dona Ursa pra crianças foi uma coisa tão mágica. Foi. Eu estive lá. O meu afiliadinho, o filho da minha irmã, o Miguel, conversou com ela. Sim, encantado. Então, assim, a Rita Lee, ela não é uma pessoa, apenas uma artista. A Rita Lee é uma fada e agora é a vovó fada. Então, não tem como não amar, né? Não mesmo, viu? Próximo assunto. Cabe mais uma aí, Sônia? Vamos lá pro próximo. Então, vamos mais uma aqui, que é uma coisa muito legal. Sobre o Marcelo Cerrado, nosso querido e inesquecível Cro. Se reinventando em tempos de quarentena, O Marcelo Cerrado bolou um show que se chama De Frank a Vando. Ele vai cantar De Frank Sinatra a Vando, passando por Reginaldo Rossi e Valdique Soriano. Sempre acompanhado por uma pianista, que é a Cláudia Eliseu, que é essa imagem que nós estamos vendo. E o interessantíssimo disso, Sônia, é um show virtual e real. Esse show vai acontecer num drive em Salvador, no dia 13 e no dia 20 deste mês. Porém, quem não está em Salvador, ou quem está em Salvador e não quer se arriscar, ou tem medo de sair, vai poder ver esse show pelo Zoom. São ingressos com preços diferenciados, óbvio. Para ver no Zoom é bem baratinho, de 10 a 30 reais. É uma maneira dos atores e dos músicos sobreviverem. É muito importante a gente assistir, pagar, não pedir convite, né? Porque artista só tem isso, né? Os amigos pedem convite. Não. E ele vai fazer aí esse show que a gente nem precisa pensar se ele é ou não um bom ator e um bom cantor ao mesmo tempo. A gente já sabe que é, né? Então, vamos esperar aí o show do Marcelo Serrado, que eu também já botei lá para comprar meu ingresso virtual, porque eu não estou em Salvador. Ela não dá a sua informação, ela participa de tudo, né? Ela está gastando dinheiro, né? Não, eu não estou gastando, não. Você está uma gastadora, viu? Ela dá a nota e ela fala que ela vai comprar o livro, aí ela vai no show. É que você não sabe quanto custou esse topodídeo que está atrás dela, ó. Aquele topodídeo custou uma nota. O topodídeo é muito lindo e foi feito exclusivo para mim, é um topodídeo chefe de cozinha, tá? Olha, tá bom, então. O que mais? Hoje por hoje isso, eu quero pedir para os seus telespectadores que estão sendo hiper carinhosos comigo, Sônia. Muito carinhosos. Gente, estou feliz. Para seguir a gente no Instagram, ofuchico.oficial, para visitar ofuchico.com.br, que em tempos de isolamento ganhou uma vida nova, porque nós todos nos reinventamos, e eu tenho a felicidade de falar que eu tenho a melhor equipe do mundo. Que legal. Então eu peço que vocês dividam comigo esse prazer. Com toda certeza, viu, Esther? Obrigada, meu amor. Até amanhã, hein? Um beijo, ó, Tiago. Vou te dar dois convites de presente. Obrigada. Valeu, gente. E o Joga faturou dois convites para o ingresso do... Não, para o show do Marcelo Serrado. O show do irmão, Márcia. É verdade. O show do irmão, que você vai pagar a passagem. É em Salvador. Mas ela podia comprar mais dois livros e mandar para a gente, né? É, até quero o livro. Que sacanagem. É, vamos fazer a nossa primeira página de hoje. Vocês se lembram que ontem, não é, a gente estava falando de Ana Maria Braga, ter comprado, ter aberto uma guerra na Globo, brigando mesmo para valer, para ter o programa dela de volta, ou mais você, que é uma coisa muito justa, e que ela estava até ali, quando ela entra em cena no encontro, falando algumas verdades, tipo, eu já comandei um programa de seis horas na Record, já vendi muito livro, né? Mostrando a força e o poder que ela sempre teve como apresentadora, como comunicadora. Mas, o que muita gente nem imagina é a reação de Fátima Bernardes em relação a tudo isso. Porque a gente tem falado muito do lado da Ana nessa história, porque ela é quem vem sendo, não é? Para usar uma palavra forte, mas verdadeira, muito sacaneada e desrespeitada pela Rede Globo de televisão. Mas não se sabe o que a Fátima acha de verdade nos bastidores de tudo isso que vem acontecendo. Dentro do programa dela, com uma colega de trabalho, com os fãs ficando muito aborrecidos com a própria Fátima, né? Porque muita gente interpreta que a Fátima poderia dizer não, não quero que seja assim, eu quero que a Ana fique lá com o programa dela, embora ela não mande nessas coisas, quem manda é a emissora, quem manda é a direção, mas que ela poderia se posicionar a favor da colega. O que a gente não sabe se na prática é possível ou não. Agora, hoje, já se sabe, sim, como é que está a situação para a Fátima Bernardes, o que ela está achando dessas alfinetadas da Ana Maria, né? Que tem ido ao ar como uma forma de protesto em relação a essa situação que ela está vivendo. Sem o menor sentido, ela não ter mais você. Está tudo voltando, todo mundo voltando. Tem sempre um jeito de fazer programa para todo mundo, menos para a Ana. A Ana vem sendo mantida como um quadro do programa. Então, é isso que ela protesta. E agora, a Fátima, como é que está vendo isso com bons olhos? Está mesmo do lado da amiga? Acha que ela está certa? Está a favor? Entende o comportamento da Ana? Ou não é nada disso? Eu acho que não é nada disso. Mas quem vai contar esses detalhes todos para a gente agora é o Alessandro Lobianco, direto do Rio de Janeiro, lá do Carioca, do Atarde à Sua. Boa tarde, Lobianco. Boa tarde, Sônia. Boa tarde a todos aí no estúdio. Boa tarde a todos em casa. E realmente, a gente tem falado tanto desse assunto, mas tinha um lado que ainda estava oculto nessa história, que é o lado da Fátima Bernardes, que está à frente do encontro, está vendo essas mudanças acontecerem ali no programa dela. Até porque o encontro, ele volta à grade de programação, inicialmente, sem a Ana Maria. Foi ali, ao longo das semanas, que reinseriram a Ana Maria ali como um quadro, como você falou. Mas a gente também não estava sabendo o que a Fátima estava achando de toda essa movimentação. E aí você pontua de forma muito certeira, Sônia, quando você diz que os próprios fãs da Fátima Bernardes, da Ana Maria, passam a cobrar uma atitude da Fátima Bernardes, como se a Fátima fosse conivente com tudo isso que está acontecendo. E aí, realmente, o bicho pegou para cima da Fátima. Mas o que pegou também para essa reação, que está deixando, deu margem para que ela reagisse, são essas alfinetadas ao vivo, são essas postagens da Ana nas redes sociais que acabaram desencadeando um teorzinho de rivalidade ali que para a Fátima não existia, mas agora isso já está estabelecido. Então, assim, para a gente detalhar direitinho, já vou abrir logo o espaço, Sônia, falando aqui de forma certeira que a Fátima está chateada com a Ana Maria. Está chateada mesmo, né? Está chateada. E isso foi descortinado hoje com força porque um desabafo que a Fátima teria feito logo após o término do encontro acabou circulando em grupos do WhatsApp, grupos internos ali de colaboradores do Projac. Esses grupos de produtores, porque às vezes você cria produtores dos programas, porque acontece alguma coisa no programa do Serginho Grosman, um produtor de um outro programa quer pegar um contato, entrevistar alguém. Então, eles têm um grupo ali entre eles, ali de produtores, que eles vão conversando de várias coisas que acontecem. E hoje surgiu com força esse papo em um dos grupos, que são mais de um grupo, desse desabafo que a Fátima acabou fazendo ali numa das ocasiões em que o encontro terminou o programa. Ela teria ido ali para o Camarim e teria feito um desabafo para uma das pessoas ligadas à produção do encontro. Primeiro, a gente sabe que a Ana Maria realmente declarou uma guerra já pela volta do programa, tem feito essas alfinetadas ao vivo e também, posteriormente, nas redes sociais. E o que a Fátima falou sobre isso? Assim que terminou o encontro, uma pessoa escutou a Fátima falando isso para um dos produtores. A Ana Maria deveria parar de dar esse piti, ela teria usado essa palavra, Ana Maria deveria parar de dar esse piti em meio à pandemia que estamos vivendo, porque parece uma coisa de inveja. Nossa! A Ana com inveja dela? Ah, me poupe, né? E teria complementado, falando que, claro, com essa pandemia, e mesmo que não tivesse essa pandemia, ocorrem renovações e mudanças que respeitam o curso normais ali da história da televisão. E o que essas fontes me contam, eu também... Eu vou ficando brava, sabe? Calma, Sônia Brão, calma! Não, gente, peraí, né? Fátima Bernardes falar em renovação, qual é? Né, Sair? É, é. Não é, não. É assim, você fala como se troca uma pessoa madura por pessoa mais jovem. Ali são duas pessoas que já têm história na televisão. Então, como é que é? Ela é a renovação para a Fátima Bernardes? Me desculpa, eu acho um absurdo. Você não acha esquisito? Não, concordo com você. É muito esquisito. Até porque, com todo respeito... O que ela está fazendo agora, a Ana já faz, ó, há mais de 30 anos e muito melhor. Desde a época da TV Tupi. Exatamente. Entendeu? Porque o povo também acha que a Ana Maria começou agora, tal, não sei o que... Eu coloquei, inclusive, lá no meu Instagram uma enquete. Qual apresentadora você prefere nas manhãs? A Fátima Bernardes ou a Ana Maria Brava? Ah, você quer ver o parque pegar fogo? Não, eu só coloquei. É fogo no parquinho, né? É isso que ele quer. A gente gosta. Não, eu coloquei, tá aqui, ó. Acabei de colocar para você não ter estresse. Qual é a apresentadora? Porque, assim, a Globo não faz muita pesquisa? Já que a Globo faz pesquisa, eu também quero fazer pesquisa. Qual a apresentadora favorita nas manhãs da TV Globo? Se é a Ana Maria Brava ou se é a Fátima Bernardes? Porque, assim, tem espaço para todo mundo. Agora, fazer o que estão fazendo com a Ana Maria Brava não se faz. Quer falar, Felipe? Nós todos te interrompemos, você reparou, né? Mas é porque a gente ficou bravo. Eu, na verdade, eu não consigo entender essa história toda. Eu acho o programa um chato. Eu acho um encontro chato. Não é um programa bacana de se assistir. Mas eu quero ouvir o que o Lobianco tem para dizer. Claro, claro. E como eu interrompi, eu vou resumir só o que você falou até agora, para você poder seguir. Que é justamente isso. Que a gente não tinha ouvido ainda o lado da Fátima. E o que começou a circular ontem teria sido o primeiro grande desabafo da Fátima Bernardes em relação a essa situação de alfinetadas que agora a Ana tem dado mesmo ao vivo durante o programa, justamente para marcar a posição dela, que é a de volta do programa dela. E ponto final. A Fátima chegou a falar que a Ana está tendo piti, poderia parar com isso em época de pandemia, e acha que a Ana está fazendo isso por inveja, o que é uma coisa muito indelicada e nada verdadeira. E mais, falando que a Ana tem que se acostumar que se passa por renovação, como se ela fosse tão mais nova assim, ou trouxesse alguma coisa mais revolucionária e novidade para a TV brasileira, do que o que a Ana já fez e faz há muito tempo, e faz melhor até pelo tempo de experiência que tem. É ponto. A partir daí pode continuar. Eu não te interrompo mais, juro. Imagina, Sérgio. Realmente, a partir daí o desabafo, ele continua. Ele não para aí, não. Essa fonte que passou ali, que presenciou esse desabafo, inclusive, que jogou isso ali nos grupos, ali externalizando para outros colegas, ela conta que quando a Fátima faz esse desabafo, que o que a Ana estaria fazendo é promovendo um piti, desnecessário em frente a uma pandemia, que isso acaba soando como uma inveja, eles contam que o semblante da Fátima Bernardes eram dois semblantes. Um semblante de mágoa, de mágoa mesmo, mágoa por a Ana está criando, segundo ela, criando uma rivalidade que nunca existiu entre as duas. E indignação também estava no semblante da Fátima, porque ela teria relatado que está indignada porque foi jogada, sem ter a menor culpa, numa disputa de programação, que ela não teria autonomia nenhuma para delegar nada. E ela teria considerado, inclusive, que o encontro não dependeria da Ana Maria para funcionar bem das pernas, como está começando a ser ventilado. Ela diz que a audiência do encontro foi uma audiência construída ao longo de muita batalha, muita determinação por ela, que no início foi meio empurrado mesmo o programa, mas ali, com o passar do tempo, ela conseguiu fidelizar o público dela, ela trabalhou com muita responsabilidade, muita determinação, e que não se sente bem agora vendo uma desconfiguração, uma bagunça sendo feita com o público do encontro, que realmente não necessariamente é o mesmo público do Mais Você. Então, ela teria externalizado ali que se a Ana está desconfortável, ela também está desconfortável. Agora, o que apontam nos bastidores em relação a tanto a equipe do encontro quanto ali os produtores, a direção, é que todo mundo estaria concordando com a Fátima Bernardes, que ali a direção, o pessoal da Globo, está apontando que a Ana estaria intolerante nessa fase da pandemia, forçando uma barra, querendo uma velocidade acima do que a Globo tinha programado de dar para ela, e que isso realmente está descambando para um lado que é prejudicial tanto para ela quanto para a Ana. Agora, para finalizar um ponto importante que essa fonte me traz, é que a Fátima teria falado também, olha, eu também não sou saco de pancada, a partir de agora eu vou começar a responder também essas alfinetadas. E isso já aconteceu hoje. Hoje? Por quê? Hoje mesmo. Eu não sei se vocês repararam. Não vi hoje o programa. Foi no final, foi no encerramento do programa, a Ana Maria, ela estava dando ali, falando uma orientação que um anunciante falou em relação à presença ali nas lojas, o que abre, o que não abre, e de repente, até ficou uma coisa meio fora de contexto, na hora que ela foi devolver para a Fátima, ela falou, olha, quero encerrar deixando aqui uma mensagem que tem dois tipos de pessoas no mundo. Um, que são aquelas pessoas que sugam a nossa energia e absorvem a nossa energia, o que é nosso. E outras são pessoas que passam pela nossa vida para iluminar a nossa vida ainda mais. A Fátima nem olhou para ela de volta. A Fátima olhou para o André Corvelo e falou, aqui no encontro a gente quer quem ilumina. E terminou o programa. Então, terminou com um clima bem pesado mesmo, confirmando todo esse atrito que essas fontes trazem aí para a gente, que apimentaram hoje os WhatsApps ali internos do projeto. E eu fico aqui me perguntando até, Lobianco, eu não sei você que está mais perto, se de repente, na verdade, tudo isso não é uma estratégia para começar, porque é nítido que o público está se voltando contra a Fátima. Então, vamos fazer uma conversa que seria um desabafo da Fátima, como ela está se sentindo muito mal e como a Ana está sendo malvada. Porque aí o pessoal vai ficar com raiva dela e a emissora concorda com a Fátima. Isso quer dizer o quê? Coitadinha da Fátima. Então, a emissora tem razão de fazer o que eles estão fazendo com a Ana. Então, tem tanto jogo por trás dessa situação que é uma coisa muito triste da gente ver acontecer, né, Tiago? E outra, Sônia Abrão, a gente sabe quanto a Ana Maria sofreu para emplacar na Rede Globo de televisão. Foi uma tarefa muito simples. Quanto colocaram regras e regras e olha, você não pode usar tua luva, você não pode fazer isso. Um aplique de cabelo. Você é brega, você vai tirar o cajão do olho, não é? É, tinha. E ela foi sofrendo, chorando, inclusive no ar. Quem lembra, quem tem memória televisiva vai lembrar de quanto a Ana Maria sofreu para emplacar. Acertou. Começou à tarde, tomou porrada à tarde, foi para amanhã, foi para o Rio de Janeiro, faz parte da adaptação. Essa emissora dá esse apoio, não é? Deu para o Luciano Huck também, quando estreou há 20 anos, a Fátima há 8 anos. O cara dormia lá no auditório da Fátima, no meio da história. Então, assim, faz parte da... Agora, o que estão fazendo com a Ana Maria Braga, na minha opinião, é uma covardia. É, ao invés de criticar a atitude dela, olha no espelho e vê o que estão fazendo com ela. E assim, e essa história também da Fátima, eu imagino que seja desconfortável para a Fátima. Renovação. Poxa, você pega uma apresentadora, você coloca aqui e tal. Se estão fazendo isso com a Ana, poderiam fazer isso comigo. Mas eu acho que ela também tem que se impor. Gente, espera aí. Eu tenho o meu programa, o formato do programa é esse. É, mas desculpa, o formato do programa não é nada renovado. E não tem nem formato. Nada que você não vê na televisão há muitos anos. Gente, não tem renovação nenhuma nesse programa. A gente até podia fazer isso há 25 anos atrás. É o clássico da TV brasileira. É, não tem renovação ali. A única renovação que tem agora é na pandemia, que está todo mundo se falando por vídeo. Mas fora isso, qual é a renovação do programa? De baque musical. É, qual que é? É dança, pula, fala, senta, papo chato, entendeu? Não sai do nada para lugar nenhum. E você fica ali vendido na história sem fazer absolutamente nada. Eu nunca vi ninguém falar que durou da depressão assistir no encontro. E a Fátima, e a Fátima tinha que tomar ainda mais cuidado porque a Patrícia Poeta que substitui a Fátima Bernardes faz muito melhor o encontro do que a própria Fátima Bernardes, pelo menos na minha opinião. Na minha também, eu acho. Mas nada contra a Fátima em si. Enfim, o debate é esse. Nós estamos dando opinião aqui em cima de informações, de um desabafo que teria havido, né, Alessandro Lobianco, e que acabou sendo vazado aí e é comentário nos corredores da emissora. É sobre isso que nós estamos falando. Se a Fátima tem alguma coisa para desmentir, para acrescentar, para dizer, né, estamos às ordens também. Mas baseado nesse tipo de coisa, nossas opiniões são essas. Eu acho que a Fátima na geladeira para ela esquentar, para ela esfriar a mente. Você quer mesmo? Ah, para ela esfriar a mente, só lembrou um pouquinho. Eu acho que vale pela renovação. Pela resposta no final do programa. Pela renovação e querer, talvez, levantar a lógica, trazendo em cima de informação, a questão da inveja. Eu acho que é muita prepotência. E usar a palavra piti, a inveja, em cima desse diálogo aí, desse desabafo que o Lobianco trouxe para a gente. E mais do que isso, acho que a resposta final, porque não precisava. A gente quer do nosso lado só quem ilumina. Não tem necessidade. Muita prepotência. Quando um não quer, dois não brigam. Então, vamos lá, redes sociais, geladeira para a Fátima Bernardes e redes sociais para a Alessandra Lobianco. Você também está botando fogo no parquinho, né, Lobianco? É, a gente vai recebendo as informações, vai despejando, senhora. Agora, tem uma coisa interessante que eu acho que é uma coisa que você também já falava, muito antes dessa história pegar essa dimensão e que me chama a atenção pelo uso dessa palavra renovação. Porque essa palavra, para mim, renovação, ela não está atrelada à pandemia. Para mim, soa como algo que já estivesse em planejamento. E você, Sônia, já falou várias vezes que parece que a pandemia está sendo usada para acelerar coisas que a emissora já queria fazer, né? Então, essa palavra renovação, renovações são normais, me deixou também com a pulga atrás da orelha por algo que já fosse a intenção mesmo da emissora. Tá certo. Obrigada por acontecer qualquer coisa aí, se é a situação. Deus nos livre, né? Vai piorar a chama, tá bom? Beijo para você, Lobianco. Um beijo. Você deu as redes sociais? Deu, né? Teto, eu estou no Instagram, no Alessandro Lobianco e no Twitter, no arroba Alessandro LB. Obrigado, Sônia. Maravilha. Beijo, querido. Até mais, viu? E é isso, esse nosso papo terminou com a Fátima na Vigiladeira. É para ela esfriar um pouco. É. Se ela, quando chegar em casa, colocar a cabeça no colo do presente de Deus e pensar, poxa vida, e se fosse a Ana Maria Braga? Vamos chamar a Fatiminha com o seu encontrinho agora dentro do Mais Você? Se ela ia querer. Não vai querer. Tem isso, realmente, né? Muito complicado. Bom, vamos girar a nossa roda. Tem uma notícia boa também. Ainda o caso do motoboy que foi humilhado naquele condomínio, ganhou uma moto do Matheus Ceará, esse grande humorista, foi uma coisa muito legal. E o Hulk, antes mesmo do Ceará, é que o Ceará foi meio furar o olho nessa história. Ele foi lá e... Não, ele foi. Furou o olho do Jarsinho. Porque, assim, o Hulk, o Hulk, ele avisou, ele postou, entrou em contato, falou, olha, estou te dando a moto, nós demos aqui a notícia, tudo. No mesmo dia, à tarde, o Ceará com o Douglas já estavam lá dando a moto para o menino. levando para a concessionária, dando a chave na mão. Ok, linda aquela imagem, achei muito legal. Solidários de verdade. Foi muito bonito o que eles fizeram, só não foi bonito para dar essa rasteira no Luciano. Mas, de qualquer maneira, o Luciano não voltou atrás, claro, nem poderia também, seria muito malvado. E deu a moto. Então, agora ele já recebeu, o Matheus recebeu duas motos, na verdade. Como ele tinha uma moto para trabalhar como entregador, que o motor tinha fundido, o que ele vai fazer agora? Ele vai mandar consertar e vai dar de presente para outro motoboy que esteja precisando. Porque aí ele fica com uma moto nova para trabalhar, que ele ganhou do Ceará, e a moto do Luciano Huck para passear. Até na... Teve a live, não, o Stories do Ceará, no dia que ele pegou lá na casa do Matheus, ele para levar para a concessionária, ele foi fazendo brincadeira com o Huck também, Huck, a minha moto é legal, mas você, que é você, tem que dar uma BMW para ele, não sei o que, né? Ficou um gesto de carinho, pelo menos, para a rasteira que ele estava dando no apresentador global. Mas uma coisa, não elimina a outra de jeito nenhum, a atitude foi super legal. Então, tá aí, olha, o motoboy Matheus Pires Barbosa, de 19 anos, humilhado por um homem num condomínio de luxo em Valinhos, no interior de São Paulo, recebeu ontem uma motocicleta dada de presente pelo apresentador Luciano Huck e essa é a segunda moto que ele recebe, né? E aí, galera, tô aqui com o presente do Luciano. O que que foi? Vai abrir uma concessionária, né? Vai doar a moto. Vai abrir uma concessionária, né? Vai trabalhar, vai passear e a outra ele vai doar, tá? Nós temos, olha, a moto que, além das duas motos, o Matheus também ganhou, através de uma vaquinha online, mais de 152 mil reais. Vai pagar o concerto à vista. Olha só, gente, o objetivo da campanha criada pelo perfil Razões para Acreditar é ajudar o entregador a comprar a sua casa própria. Pô, e a Dareta não passou de um mil... Não, de mil e duzentos reais. A Dareta mais... Ah, eu digo que eu xingo! Você começa a me xingar, você grava. Então, você é um fofoqueiro, você é fofoqueiro de tal... Eu quero também, eu quero ganhar tudo isso. Eu quero ganhar tudo isso. Eu quero ganhar tudo isso. Você quer ser... Tá bom. A xingar, aliado, para levar a casa. Olha aí, aí vocês estão vendo, né, o Matheus conversar com o Hulk, mas você vai ver o momento agora em que o Ceará, no dia que estava furando o olho do Hulk, não é quando ele... que ele recebe a moto do Hulk, eu pensei que fosse aquele outro momento em que o Ceará mandar recadinho para o Hulk também, na tarde em que estava furando o olho lá. Vamos ver agora. Então, ele conversando com o Luciano. E aí, galera, estou aqui com o Milton, com a Juliana, estou aqui com o presente do Luciano. Muito feliz, galera. Obrigado aí por todas as mensagens. É difícil de gravar vídeo porque o senhor não está aguentando, mas muito obrigado. Vou marcar o arroba aí, Luciano, para você ver. Tá aí, maravilha, afinal, feliz para essa história, que seja um recomeço também, muito feliz, de experiência de vida para o Matheus, que ele merece, né? Tenha o senhor. Hoje, 11 de agosto, é dia de Santa Clara, né? É a padroeira da televisão. Santa Clara, Clariar. Exatamente. Muito legal. A gente não pode cantar. Por quê? O diretor não gosta. Ah, mas ele não está aí hoje, é o Marmita. Ah, então vamos dançar. Olha aí, Marmita, tá vendo? Olha aí. Bota a ordem aqui. Bota a ordem nesse canto aqui. Mas, mandar um beijo, aproveitar, mandar um beijo para a Tata Werneck, né? Que ela faz aniversário hoje. Ela diz que por isso que a filha chama Clara Maria, né? E quando ela tiver um filho, vai se chamar Francisco, que é a alma gêmea de Santa Clara. São Francisco é considerada a alma gêmea de Santa Clara e é por aí que ela vai e acho muito legal. E se ela tiver uma filha, ela diz que também vai chamar Francisco. Francisco? É, também. Essa é a Tata. Parabéns, Tata. Tudo de bom aí para você, tá? Mas, esse dia 11 de agosto é uma data feliz para muita gente, mas para a Glória Pérez a gente sabe que não vai ser nunca, como não vem sendo, né? Nesses últimos tempos aí, nesses últimos 22 anos, 26 anos que a Daniela Pérez foi assassinada. 92. 92, é, 22. Vai, vai, 28 anos. 28. A Daniela tinha 22. É, 92, 28 anos. É, 28, gente. É, mas, isso que a menina morreu e foi brutalmente assassinada, como vocês sabem, mas hoje, hoje, se essa tragédia não tivesse acontecido, obviamente, a Dani estaria completando 50 anos de idade. Olha só, né? E não teve esse tempo para viver. E está aí no UOL Notícias na TV, Glória Pérez chora a morte da filha, que completaria 50 anos. E ela diz que o que ela sofre é um parto às avessas. E eu me lembro dessa expressão da Glória exatamente quando ela entrou naquele matagal e pôde ver o corpo da filha. Ela disse que a vontade que ela tinha era fazer um parto às avessas, era pegar a Dani naquele momento e poder devolver para a barriga dela, onde ela ficasse viva e absolutamente protegida. Foi uma coisa que me marcou, assim, para a vida toda. E ela volta a usar essa frase agora de parto às avessas, que acho que é de uma música do Chico Buarque, se eu não me engano. E nesse momento, né, onde ela poderia ter a filha do lado, mulher feita, madura, talvez já com a carreira totalmente consolidada como atriz, porque ela vinha muito bem já se deslanchando aí como atriz na carreira. Então, são essas coisas. Mas a Glória deixou um texto também nessa foto bonita que ela publicou ao lado da filha, dizendo, 11 de agosto, cada aniversário faz a conta de um tempo que ela não viveu. É um parto às avessas. Um dia que dói, disse a Glória Pérez. É uma dor de mãe que não vai passar nunca. É com isso que ela convive e segue aí levando a vida. É do Chico mesmo, né? É isso. Então, um beijo para a Glória, né? Todo o nosso apoio e solidariedade sempre, porque o que ela passou realmente foi um pesadelo e é sempre. Ela é uma mulher que resiste e que não se entregou. A data é mais pesada, né? Uma mãe nunca consegue compreender e ainda mais da forma que foi. Eu me lembro como se fosse hoje. Você lembra? Me lembro porque eu escutava na Rádio Líder e tocava muito a Wish and I'm a Star. Ah, sim. E você entrava... Que era o tema dela na novela, da Yasmin na novela. Que era o horário que eu ia para a escola. Então, eu tomava banho, olha que louco isso. Olha que louco isso, né? Escutando rádio e eu me lembro exatamente de tudo e tocava muito a Wish and I'm a Star. Nossa, muito, muito. O negócio, a música foi assim como a novela. E até hoje, né? Remete a memória dela. Assim, você ouve e você pensa na tragédia. Que barbaridade, né? Que barbaridade. Nossa, é... Deus me livre. Deus me livre. Acho que não dá nem para se colocar cinco minutos na pele da glória. Não, não dá realmente. Bom, vamos girar a nossa roda e nós vamos falar do que mesmo que você falou que a gente ia falar? Abafou! Abafou! Chegou! Ah, olha só! 15 e 48. Pô, ursinho carinhoso. É hora maravilhosa. Hora do quê? Hora, hora de bafões. É hora de bafões. Olha, é o seguinte. Antes, me segue aí. Felipe H. Campos é o meu Instagram. Felipe Campos Oficial, meu canal no YouTube. E hoje, teremos live com... Com quem? Com quem? Com o Ratinho. Com o Ratinho. Ratinho. Olha, olha, deixa eu dar um tapete. vermelho pro Felipe Campos. Pro Felipe Campos? Não, de verdade. Como assim? Porque assim, o que é justo é justo. É aquele que revovem o termômetro? Olha, é um do... Tem a febre da sua janela, não? Não tô com febre. Mas é assim, é um dos jornalistas que faz as lives mais legais. Verdade. Eu acho, mas muito legal. Verdade. De verdade. Vai pro Felipe Campos. Daqui a pouco eu vou colocar seu nome, não tá bem? Você vai, não vai? É, deixa que aí o Thiago faz até você não ficar constrangido. Ai, eu fico vermelho. Porque é tapete vermelho mesmo. Ele faz uma live melhor que a outra. Os artistas já perceberam isso. Então, quando ele convida, ninguém diz não. Todo mundo vai. Sabe que o papo vai ser divertido, leve e gostoso. Vira conteúdo aqui do nosso programa. Eu acho ótimo. Então, esse tapete vermelho pra você. Tá faltando o Brasil mesmo. Parabéns pelo trabalho, viu? Tá muito legal. Você já foi um dos sorteados do Festival de Prêmios da RedeTV? Ainda não? Então, assine agora o RedeTV+. Acesse redetvplus.com.br ou aponte a câmera do seu celular com o QR Code aí na sua tela. Acessou, assinou, você já tá participando e você pode usar qualquer cartão de crédito. E se for cliente da Caixa Econômica Federal, então, você já pode usar o seu cartão virtual e pagar no débito. Já é assinante? Então, ótimo. Aproveita agora e responda a enquete de hoje, que é Marília Mendonça faz piada sobre trans, mas se desculpa, você aceitaria? Ela mesmo hoje tá dizendo que a piada foi sem graça. Sim ou não? Daqui a pouco, no nosso programa, você pode ganhar um smartphone Moto E6S. Ficou com alguma dúvida? Então, presta atenção, porque agora o recado é do Yuji Tamashiri e da Carla Prata. Boa tarde, Yuji. Boa tarde, Carla. Boa tarde. Boa tarde, boa tarde, Sônia. Boa tarde, Carla. Boa tarde, Yuji. Boa tarde. Boa tarde pra você que tá aí na sua casa. Isso mesmo, a sorte pode entrar agorinha pela janela, pela porta. Vai invadir a sua casa. Mas, se você permitir, lógico, se você assinar, assinar o que, Yuji? Você ainda não entendeu, meu filho? A gente fica a semana toda aqui falando, você ainda não entendeu? Olha, é o seguinte, pra você ganhar aquela Mercedes linda, maravilhosa, pra você ganhar um ônibus, pra você ganhar uma TV, um celular, tem que assinar. Assinar o que, Carla? Assinar o Rede TV Plus, gente. Tá vendo esse quadradinho aí, preto e branco, na sua tela? Então, pega o celular, abre na câmera e aponta pra ele. Pronto. Vai parar lá no site, aí você faz a sua assinatura por cinco reais por semana e concorre a essa Mercedes maravilhosa que sai no final do Festival de Prêmios. E, todo domingo, é sorteado um Onix Plus, um carrão, gente, automático, zero quilômetro, no programa Encrenca. E sabe quanto é que ele custa? Custa mais de 70 mil reais. É isso mesmo. Pra mostrar, tudo que a gente faz aqui, a gente mostra, viu? Não tem nada de mentirinha, não. A gente mostra. E, ó, domingo agora, domingo agora, saiu aquele Onix lindo, maravilhoso, e a sortuda foi a Jaqueline de Sa, lá de Guarulhos. Dá uma olhada. Assinei a Rede TV Plus, por contemplada, um carro Onix. Só tenho que agradecer. Obrigado, Rede TV. Assine lá, acredite na sorte. Gratidão. Gratidão, isso mesmo, muito bom, você viu? Nossa Senhora, a Jaqueline quebrou tudo, meu. Arrebentou ela, qualquer um pode ganhar, mas se assinar. Bora, papai, bora, e daqui a pouco, a gente volta pra sortear um celular lindo, maravilhoso. Eu já tinha esquecido, já o que era. É, não, tem sorteio de celular e TV mais tarde. E olha só, gente, lembrando que aqui no Festival de Prêmios, a chave é sua. Ê, Sônia, beijo. Beijo, Sônia. Até daqui a pouco. Bom, vamos seguir adiante, seguido, adelante. Tá bom, então tem buchicho, agora já. Então vamos lá. Vamos lá. Boa tarde, grupo. Boa tarde, Vladimir Alves. Boa tarde, estou lá no arroba Vladimir Alves no Instagram, no Twitter também. Tem uma bomba de uma apresentadora que acabou de fazer uma postagem no Twitter, eu acho que ela está assistindo ao programa, Sônia Abrão. Acabou de fazer uma postagem? Olha, por isso que eu gosto da participação do telespectador e dos nossos... Marmita já quer que você fale agora. Twitteiros do bem. O Davi Vidal, lá de Juiz de Fora, Minas Gerais, nosso amigo, que está sempre aqui no programa, me mandou uma publicação de Ana Maria Braga. Ah, meu Deus. Depois de tudo isso que aconteceu? Logo após a entrada de Alessandro Lobianco... Lobianco. Eu estou falando aqui, não tem arte do mais você, não tem vinheta do mais você, mas o perfil do programa da Ana Maria Braga está ativo na internet. Meu Deus. E fez uma postagem no mínimo polêmica. Olha aí, para tudo o que você está fazendo e vem dar o play nesse vídeo. Te prometo que a risada é garantida. Quem lembra desse dia do mais você? Olha só o que vem embaixo. Já vi em loop três vezes e só consigo pensar que é a definição de todo mundo em 2020. Chegando toda feliz e sendo tombada. Ah, não. Isso é hack. Ana Maria Braga sendo tombada. Olha aí, ó. Tudo isso no post do mais você no Twitter. Não tem papel nenhum. Mas é verificado? É verificado. É da Globo. É da Dona Mind Globo. É da Dona Mind Globo. É da Dona Mind Globo. Olha lá. É da Dona Mind Globo, meu Deus. Você chega toda feliz. Olha, olha. Olha, olha. Olha, olha. Você chega toda feliz, olha. Ai, meu pai. Ai, eu escuro a mulher. Ai, cada um faz sua leitura. Ela chega toda feliz. Eu vou fazer uma leitura variada já. O Romãozinho soplou no meu ouvido isso. Quem é o Romãozinho? O Romãozinho no espírito. O Romãozinho falou assim, ó. Aqui o espírito. Aqui. Chama Romãozinho. Romãozinho. Ele é terrível. Ai, eu imagino. Ele só não. 36 minutos. Ah, 36 minutos. E não é da Dona Mind Globo? Mas é o oficial do Mais Você mesmo. Tem o selinho. O que ela foi fazer? Ela foi entrar no barulho. Não conseguiu, é? Ela foi entrar, caiu fora. Então... Ela não caiu o dedo, caiu pra fora do balão. Pois é, sendo tombada. Olha lá, olha lá. Ai, meu Deus do céu. Vocês chegaram pra 2020 e sendo tombada pelas amigas. Olha lá, ó. Entenda como quiser, né? Gente do céu. Leu o texto de novo. Mostra o texto aí pro pessoal. Só a parte do loop, que é a parte lá de baixo, que é mais engraçada. Para tudo que você tá fazendo e vem dar o play nesse vídeo. Eu te prometo que a risada é garantida. Quem lembra desse dia do Mais Você? E aí vem uma nova alfinetada. É isso? Já vi em loop três vezes e só consigo pensar que é a definição de todo mundo em 2020. Chegando toda feliz e sendo tombada. Mas às vezes não é por conta da pandemia que você chegou feliz em entrar em 2020? Aí a pandemia veio e deu uma balançada financeiramente em muita gente. O Romãozinho tá falando outra coisa. Quem? O Romãozinho tá falando no meu ouvido outra coisa. O Felipe conhece o Romãozinho Espírito, né? Eu conheço, eu conheço o Romãozinho. É, Espírito de porco. Tá bom. Ok. O tijolo tá ali, ok? O bicho tá do lado direito. Ai, ai, ai. Você acha que você tem a resposta pra Fátima? Eu acho que é. O que foi? Eu acho que é a resposta. Nem que não seja diretamente pra Fátima. É assim que ela se sente. Ela chega toda feliz. Por mais um ano do Mais Você e foi tombada. Foi tirada. É a definição. Tiraram o Mais Você dela. Independente de Fátima ou não. Eu adoro esses estagiários. É isso mesmo. É, né? Você adorou, né? Imagino. Tem outro... Ô, Sônia, falando aí na Rede Globo de televisão, todo mundo querendo saber como vai ser o The Voice Kids. A Globo armou lá toda uma mega operação. O Kids ou o adulto? O Kids. Ah, o Kids. O primeiro Kids, porque assim, no dia 13 de setembro, 24 crianças e os técnicos voltam ao ar. O que eles vão fazer? Eles vão fazer um resumão daquela primeira entrada do programa, quando teve que parar por conta da pandemia. É, porque tem que recordar tudo. Recorda. Já esqueceu. As crianças vão se apresentar de casa. Tá aí. Olha, tem uma notícia nova aí do padre Fábio de Mello. Sônia Abrão, o padre Fábio de Mello tá lá, Elvis Presley. Ah, é? Ele colocou uma foto agora. Ele parece uma coisa meio Johnny Bravo com Elvis Presley. Olha lá, que bonitão. O pessoal tirou a barba. Olha, adorei, hein? Deu uma modificada. E olha que eu gosto de barba, hein? Mas ele tirando ficou bem legal também. Olha o Elvis aí, ó. Tá vendo? Gostou do visual dele, Sônia Abrão? Sim, eu gostei. Você não gostou? Não, eu achei diferente. É diferente mesmo. Mas adorei. Agora ele tá cada vez mais modernoso, né? Descolado, né? Tá descolado. Descolado. Fez tatuagem, mudou visual, meu Deus do céu. Ele falou que tirou a barba e fez mega hair no topete? É, mano. Quem falou isso? Ele falou, tirei a barba e fiz mega hair no topete. Tá lá. Ah, deu uma levantada, não que ele tenha feito alguma coisa nesse sentido. Ah, um brinco. Deve ter passado uma pomada, alguma coisa do gênero. Como é que chamava aquilo, hein? Um gomex. Brilhantinho. 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 Sabe o que eu fui fazer? A tatuagem igual do padre, né? Na sexta-feira. Você vai fazer? Não, eu fui fazer. Ah, abelha te picou. Ah, abelha. Não. O meu era zangão. Ah, tá. Você sabe que perde o rabo, né? Perde o rabo. Perde. Ai, cara. Como é que é? É rabo que a gente fala de abelha? Eu não sei nada. Perde o rabo. Eu amei isso. Bate três vezes aqui, olha. Não, eu não sei. Por favor. Lipe, salipe, salipe. Perde a calda, então, que vai ser. Perde o rabo. É assim, quando fez o rabo. É ferrão, é. Eu troquei, gente. Perde o rabo, mas é onde fica o ferrão, não é? Não, era ferrão. É isso mesmo. Não, desculpa. Era isso mesmo. Porque quando eles te picam, né? Aí você fica com o ferrão. Por isso que dói pra caramba daquele jeito. O Felipe não morreu. Não, aí eu fui fazer, fiquei lá pra fazer com o Fernando Chimizu. Ele é incrível o tatuador. Mãe, a de quem ele fez a tatuadora? Ah, do padre. Do padre. Ah, você foi no mesmo tatuador? Ah, você foi no mesmo tatuador igual. Eu sou. Não, nessa parte eu fui. Aí o que eu fiz? Eu falei, não, eu quero fazer a mesma do padre. Sabe o que ele falou? O padre deu ordem pra eu não fazer abelha em ninguém. Bem feito. Nossa! Ele quis uma abelha exclusiva pra ele. Você vai no colmeia e arrumar a sua. Aí, o Fernando, que é incrível o estúdio dele, uma graça. Ele não fez a abelha que eu pedi. Tá vendo? Bem feito, Felipe. Qual é agora? Aí eu peguei e fui fora. Aí eu saí de lá triste. Ah, triste. Faz outra, faz a tatuagem. Ah, mas eu gostei muito da abelha. Por que você não achou outro lugar pra fazer abelha? Ele queria magiar. Tem que ser bem do mesmo lugar. Ele queria fazer igual do padre. A tatuagem igual, no mesmo tatuador, ah, vai te catar. É pecado. É pecado. O padre já deu óbvio. É pecado isso. Não, mas ficou linda, né? A do padre ficou incrível. Então, então arrumou outro bicho pra você. Marmita que puxou seu tapete. Não tem problema. Mandou chamar o Bruno Tálamo. Mandou chamar o Bruno Tálamo. Mas eu vou com a companhia. Cadê o Bruno? Boa tarde, Bruno. Boa tarde, Sônia. Boa tarde aí, Felipe, Tiago, Vlad. Boa tarde, toda a galera de casa que tá ligadinha acompanhando aqui o nosso programa. Bom, pessoal aí do fã clube do Chaves, né? E olha que tem fã clube do Chaves espalhado em todo o Brasil. Tá nesse impasse muito grande, né, Sônia Abrão? Porque depois de 36 anos de forma ininterrupta, o Chaves deixou a grade de programação no SBT. Aliás, não é só aqui no Brasil que isso tá acontecendo. Em outros 20 países em que o Chaves... Em todos os países. Como, Sônia? Não, em todos os países onde era exibido mesmo. Exato. Em outros 20 países também que o Chaves faz um sucesso absoluto há mais de 3 décadas, né? Mais de 30 anos. O Chaves deixou de ser exibido por conta dessa treta, desse embrólio muito grande que tá acontecendo entre a Televisa, a emissora mexicana, que era detentora dos direitos televisivos e dos direitos dos personagens, né, do seriado, e a família do Roberto Gomes Bolanhos, em especial o filho mais velho dele, né, o Roberto Gomes Fernandes. Enquanto eles não chegam aí a um acordo financeiro, porque o que tá pegando é grana pra que aconteça essa renovação. Infelizmente, o pessoal aí vai ter que ficar sem assistir o Chaves na televisão. E uma informação complementar, tá havendo uma negociação paralela aí nos bastidores, né, pra que o Chaves possa voltar à plataforma streaming. Se não fechar com a Televisa, se não se acertarem, aí o Chaves deixa a televisão e assim como outros conteúdos aí televisivos, né, passa a ser exibido no streaming, numa plataforma aí que o pessoal de casa conhece muito bem. Bom, Sônia Abrão, os atores que dão vida aí aos personagens tão queridos do Chaves, os que estão vivos, porque boa parte do elenco, infelizmente, já faleceu, eles estão sendo procurados, né, de todas as maneiras pela imprensa mexicana e por boa parte da imprensa mundial, mas eles têm agido aí de forma muito discreta, né, somente nas redes sociais, deixaram ali algum comentário, somente o Edgar Vivar, o seu barriga, que declarou a uma rádio mexicana, mas televisão até o momento, nenhum deles se manifestou, eles têm evitado aí a imprensa televisiva, mas aqui no A Tarde é Sua, a parada é diferente, Sônia Abrão. Então, aqui no A Tarde é Sua, eles vão falar, nós temos aí um depoimento exclusivo de um dos personagens mais queridos do seriado Chaves, pra mim, depois do Seu Madruga, é o personagem mais engraçado, o personagem mais divertido, isso é uma opinião pessoal minha, claro, e esse grande ator querido aí no mundo inteiro, ele mandou um recadinho direto e reto pra você, Sônia Abrão, e pra todos os amigos do A Tarde é Sua. Ok, quem é? Vamos ver. Uau! Que nervi! Bom, saluda, seu amigo Carlos Villagrán. Kiko! Vai dizer, boa tarde, Sônia Abrão. Boa tarde. É, amigos do A Tarde é Sua. Estou recebendo mensagens do mundo todo, especialmente do Brasil. Todos querem a volta de programa Chaves para a televisão, claro, eu também quero. Vamos torcer para que tudo se resolva logo e que o programa volte à televisão. E, por favor, sejam felizes. Muito obrigado. Um beijo. Tchau! Que bonitinho, gente. Ainda fazendo questão de falar tudo em português, né? Escreveu lá bonitinho. Que legal, muito bom. Vamos torcer mesmo, né? Ele fala bem, se esforçou ali para falar o português. Acho que ele é um dos melhores aí do elenco do Chaves, que falam o português. Deu para entender perfeitamente esse recado. Sim. Mandou um grande beijo aí para você. Ele fez muito show no Brasil. Fez muito show no Brasil. Exatamente, Sônia. E aí, todo mundo aguardando aí esse impasse. O Kiko, né? O Carlos Villagrán, grande ator, manda um grande beijo para ele. Porque ele não está atendendo ninguém, viu, Sônia? Pessoal lá da Televisa, da TV Azteca, da Telemundo, está todo mundo atrás dele. Mas ele só falou com exclusividade aqui no seu programa. Sônia Brão, então um grande beijo para ele e pelo prestígio aqui com os nossos telespectadores. Obrigada mesmo ao Carlos Villagrán por esse alô aí, que foi bem legal, né? E sejam todos felizes. Eles também, que durante mais de 30 anos aí, né? Só espalharam alegria por mais de 20 países do mundo, viu? Valeu, adorei. Redes sociais. É isso aí, Sônia Brão. Vamos torcer logo, né? Pela volta do Chaves. O pessoal do fã-clube está bravo, que é o Chaves no SBT. Enquanto não se resolve, a gente aguarda aí o desenrolar, né? Dos fatos. Bom, gente, estou no Instagram, no arroba Bruno Tálamo. Muito obrigado, Sônia. Obrigado a todos aí. Obrigada a você, Bruno Tálamo. E olha, daqui a pouquinho a gente vai falar também sobre o Fábio Porchat, que nesse domingo, Dia dos Pais, ele acabou salvando o próprio sobrinho de morrer afogado na piscina. Nossa, foi difícil isso. Olha só. Ele já tinha salvo o irmão na mesma piscina, né? Que coisa, melhor acabar com essa piscina aí. Nós vamos fazer o sorteio, já é hora, viu? Você já é assinante do Rei TV Plus, então agora você pode acumular pontos todas as vezes que aparecer um QR Code com uma pontuação que varia de 50 até 300 pontos na programação da Rede TV. E quando ele aparecer, aí basta você apontar a câmera do seu celular e pegar os seus pontos. E quando você acumular mil pontos, aí você ganha mais uma assinatura e tem mais chances de ser sorteado no Festival de Prêmios, a chave é sua. Mas lembre-se, quando o QR Code com a pontuação aparecer, aí você só vai ter três minutinhos para pegar os seus pontos. Então não desgruda da TV e aproveita para responder a enquete de hoje, que é Marília Mendonça faz piada sobre trans, mas se desculpa, você aceitaria sim ou não? E agora, vamos ao estúdio do Festival de Prêmios, a chave é sua. Descobrir se o sorteado de hoje é você. Vamos daí, o de cala. Aê, Sônia! Isso mesmo! A hora boa é agora, viu, gente? Chegou o momento de a gente saber quem é o assinante sortudo que vai levar esse smartphone super moderno, que é para arrasar aí nas redes sociais, no TikTok, em tudo quanto é lugar, O TikTok, é isso mesmo. Aproveitar o pessoal aí, presta atenção, tem o TikTok aqui do programa também, Festival de Prêmios, todo mundo seguindo, acompanhando, interagindo com a gente. E agora, agora chegou o grande momento, papai. Chegou o momento de sortear aquele celular e você pode ser o sortudo. Agora, presta atenção, vai aparecer o CPF e pode ser o seu. Agora? É um, é dois, é três e foi! Ô meu Deus do céu, vem, 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 o CPF do sortudo é o primeiro número. Um, um, quatro, quatro, dois, finalzinho. Dezoito, São Paulo! Mais um paulista, pelo amor de Deus, gente. São Paulo tá vazando. Toda vez São Paulo, São Paulo, São Paulo, São Paulo. CPF, eu falo o começo e eu falo o final, Carla. Tá. Onze, quatro, quatro, dois. Final dezoito, é um paulista. São Paulo, é isso aí, parabéns. São Paulo arrasando, mas olha só, você aí de casa quer ver o seu número de CPF aqui, então vai lá e assina o RedeTV Plus. Entra lá no site www.redetvplus.com.br. Dá tempo, porque hoje a gente sorteia uma TV de 43 polegadas. Fala o valor, fala o valor. O valor do quê? Da assinatura. Da assinatura, 75 centavos por dia, gente. É muito barato. Não, é porque falou o valor, eu já olho pra Mercedes, que tá ali ó, bonitinha, te esperando, gente. Aquela Mercedes, você também não queria uma Mercedes dessa, Carla? Nossa, queria agora. E custa quanto essa Mercedes? Gente, essa Mercedes custa quase 200 mil reais. Eu fico pensando, quem vai ganhar 200 mil reais nessa quarentena, nessa pandemia? Ah, vai ter um só tudo. Só você, só você que é assinante do RedeTV Plus. Mas é isso, gente. Sônia, um beijo, um abraço. Só pra lembrar uma coisinha, aqui no Festival de Prêmios, a chave é sua. Valeu. Beijo. Tá sabendo. Eita, Sônia Abão, chegou. Eita, Sônia Abão, chegou. Eita, Sônia Abão, chegou, né? Ah, é dele também. Ó, eu queria fazer uma pesquisa com você. Coloquei lá no meu Instagram, no arroba Thiago Rocha BR. É igual o candidato político. Qual é a apresentadora das manhãs que você prefere? A Ana Maria ou a Fátima Bernardes? Arroba Thiago Rocha BR no Instagram. Coloca lá a sua. Já passamos de 6 mil pessoas votando lá. Fogo no parquinho. Fogo no parquinho. Tá bom. Mas, Sônia Abão, você sabe que com a pandemia as pessoas estão se redescobrindo. Tá. Achando algumas outras formas. Eu tô falando isso do Niso Neto, que além de ser ator, essa coisa toda, ele é dublador. Então, na casa dele, ele decidiu fazer um estúdio nas condições dele, uma história totalmente diferente. E ele explicou que, infelizmente, os estúdios de dublagem, eles estão passando por um perrengue. Por quê? Porque ninguém tá indo mais dublar. Ah, tá. Todo mundo tá fazendo suas cabines em casa e dublando, né, os programas, essas coisas todas. Sim, que doido isso. O pessoal vai... Conserta de um lado e estraga de outro. É muito louco. O pessoal vai pro estúdio pra gravar os longa-metragens, os blockbusters, essas coisas. Eles vão, mas se for programa de televisão, se for telenovela, vai ser tudo feito de casa. Tudo de casa. E o Niso pegou um papel que é marcante. E ele vai contar com exclusividade ao Atarde à Sua que papel é esse que, pela primeira vez, ele vai dublar. Ele me mandou o recado, Sônia Abrão. Então, vamos lá, Niso Neto, com vocês. Oi, Sônia e companhia, tudo bom? E é daqui, do cafofo da dublagem do Niso, essa gambiarra aqui, que eu tive que fazer pra isolar o som, né, que eu vou dublar agora a série Cobra Kai. Vocês se lembram do Daniel San? Pois é, do Karate Kid? Exatamente, é o Ralph Macchio, que eu vou dublar. É a história do Daniel San, como ele está agora. Já tiozão e dono de um... Enfim, não vou contar, não vou dar spoiler. Mas é muito, muito espirituosa a série. Vocês vão adorar a dublagem, está ficando, assim, muito show. E vai estar já já disponível aí numa plataforma dessa de streaming bem grande pra vocês, tá? Um beijo, queridos. Alô, beijo, Niso. Boa sorte aí, sucesso, né? E fez uma cabaninha? Com esse trabalho, mais ou menos. É, fez uma cabaninha. O isolamento, a palavra do momento, né? Ele fez um isolamento ali, acústico, pra poder fazer a dublagem perfeita. Maravilha, muita criatividade. Uma pena que muitos estúdios vão ficar no meio do caminho com essa história. Muitos estúdios de dublagem. Ah, se Deus quiser, esse caminho não vai ser longo, não, né? Mas é que agora... Tanto tempo, meu Deus. Os equipamentos, eles são muito fáceis. Antes você precisava, né? De equipamentos poderosos. Agora não, hoje com o celular você consegue... Precisava ser profissional, né? Hoje, qualquer pessoa, né? Se saber, souber ali lidar com as coisas, é rapidinho. Aprende, porque é muito mais simples mesmo, né? Então, mostrou lá a cabana do Niso. Cabana do Niso. Maravilha. Você ia falar mais um bafão aí relacionado à série da Hebe. Pois é, olha só, pois é. Olha, como vocês sabem, né? Tá aí acontecendo toda semana um capítulo do desastre, né? Da minissérie da Hebe. E uma coisa que me chamou muita atenção foi que me ligaram a semana passada, logo depois que foi exibida a minissérie. E eu tive uma informação que a Aurora, Aurora Prado, que foi diretora da Hebe durante muitos anos. Muitos anos. Acho que por uns 20 anos. Até quando a Hebe fez a transição da Band para o SBT, ela acompanhou, enfim, foi toda essa história. E aí o que aconteceu? A Aurora, que todo mundo conheceu, vinha lá escrito bem no final, Vlad, Aurora Prado. Sim, sempre. E a Aurora, que acompanhou a Hebe durante muitos anos, fizeram uma entrevista com a Hebe. A produtora que gravou o seriado fez uma entrevista com a Aurora de uma hora e meia, duas horas. E que já estava praticamente tudo certo, né? Conversaram, enfim. Para ser exibida na minissérie. Para ser exibida na minissérie. No filme, né? De repente, nem citam a Aurora na minissérie. Ninguém fala de Aurora na minissérie. Não falam absolutamente nada sobre o trabalho dela. Ela que foi muito confidente da Hebe. Andava com a Hebe para baixo e para cima. Vocês sabem disso. E não passaram a entrevista também. Nossa, não deram nenhuma satisfação, gente. Não deram nenhum crédito. Nem crédito. Vocês sabem que a obra da Hebe, ela foi aprovada. Porque o sobrinho da Hebe, que é o Claudio Pessuti, ele tem uma procuração, né? Da Hebe com todos os poderes e direitos. Então, obviamente, que a obra da Hebe foi autorizada por ele. Porque tudo que está sendo passado e está sendo mostrado para o público, isso, obviamente, que alguém tinha que autorizar. Nossa, gente. E ele autorizou. Mas só que ele poderia explicar melhor por que estão fazendo isso com a imagem da tia dele. Exatamente. E um pedido de desculpas para a Aurora fazer. Porque ela dispôs todo um tempo e a própria emoção dela. Onde é que eu vou? Ah, eu fiquei de falar do Porchat. Mas antes eu queria mandar um abraço para a Cida Mosaico, que é esposa do Walter, do bairro da Lapa, aqui em São Paulo. Obrigada pelo carinho, obrigada pela audiência. Está sempre aqui com a gente. Adoramos a companhia, tá bom? Beijo aí, viu? Manda o quê? A gente não quer amizade, mas manda bolo. Não é amizade sincera. Tá bom. Olha aqui, gente. Segundo o site Ofuxico, o Fábio Porchat, ele salvou a sobrinha de afogamento na piscina da casa da família. No papo de segunda, ontem, o Fábio Porchat contou o episódio que aconteceu no almoço de comemoração do Dia dos Pais, anteontem, no domingo. O apresentador diz que ele e a família se reuniram na casa do pai, no Rio de Janeiro, para comemorar a data e ele diz, eu vi o menino caindo. Em determinado momento, ele viu que o filho da sua irmã, a Cristiana, caiu na piscina. Ele diz, eu vi o menino caindo e não tive dúvida. Pulei para salvá-lo porque ele iria se afogar. E continuou narrando para os colegas de programa. O mais impressionante é que já tive que salvar a minha irmã nessa mesma piscina. Meu Deus. Bom, deixa eu dar os parabéns para a Laura Goulart. Fiz aniversário ontem, tudo de bom, muitas bênçãos aí, né? Rapidinho, contatos. O buchicho.com.br, lá tem uma treta judicial envolvendo um cantor famoso. Nossa, não basta ser treta, tem que ser judicial. Diga. Arroba Thiago Rocha BR, Thiago com TH, lá no meu Instagram. Escolhe qual sua apresentadora predileta das manhas da Globo. Ana Maria ou então Fátima Bernardes? Ele quer briga. Diga, Felipe. Felipe H. Campos é o meu Instagram. Felipe Campos, oficial, meu canal no YouTube. Oito e meia da noite, live com o Ratinho. Ah, é hoje, live com o Ratinho. Olha, beijo para vocês, estamos indo embora. Amanhã, se Deus quiser, estaremos de volta às três da tarde com mais uma Tarde Sua. Tchau.